Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar muitas coisas, por isso eu aconselho-vos a sentarem-se, descontraírem, relaxarem e a aproveitar, porque vai demorar um bocadinho. Eu fui às compras e fiz alguns tragos durante estes últimos dois dias, ontem e hoje. E sim, tenho algumas coisas, muitas coisas, para vos mostrar. Este rol tem coisas de Natal, tem coisas de Quintinhas de Inverno, tem presentes de Natal, tem escoates, tem um monte de coisas de beleza, maquilhagem, blá blá blá, portanto, é um daqueles bons, espero eu, espero que gostem. Então, como eu tenho muita coisa, eu decidi começar com a roupa e começar por uma ordem cronológica, portanto, eu vou começar pela coisa que eu tenho há mais tempo. Se me seguem no meu blog, já viram, e mesmo aqui no canal eu já fiz um Get Ready With Me, em que usei esta peça. E eu estou a falar deste casaco, assim, este casaco, super lindo, ele é muito grande, ele fica abaixo dos joelhos, é, assim, um corte blazer, mas super oversized e boyfriend, portanto, tem aqui a lapela, tem uns bolsos, assim, de lado, é super quentinho, tem esta cor, assim, camel, muito bonita, tem um corte muito bonito, fica mesmo oversized. Se quiserem ver como é que este casaco fica, podem, então, ver no blog, ou ver o Get Ready With Me, que está aqui no canal. É do site Online Burro, é um site em inglês, e custou 61 euros, que foi um bocadinho, mas ele é um casaco de inverno, e é um casaco mesmo muito bom de inverno, que me vai manter quentinha durante muitos anos, tenho a certeza, portanto, acho que foi um bom investimento, e é super giro. E apesar de estar agora na moda, eu acredito que é uma coisa que vai ficar bem, em qualquer altura, porque não é assim nada espampanante, eu acho que não vai ficar mal, daqui para a frente. Portanto, esse é assim, essa é assim a grande peça deste haul, é este casaco, que vai ser o meu casaco de inverno neste ano, e eu estou muito entusiasmada com ele. Depois, tenho aqui um sacalhão enorme da Primark, assim, embora eu não tenha assim tantas coisas da Primark, vou tirar este aqui de dentes, que não tem a ver com a Primark, e vou começar a vos mostrar o que é que eu tenho aqui dentro. Então, aqui dentro eu tenho este mini lint roller with refill, que basicamente é um aparelho assim, que serve para tirar o pelo, e o... por exemplo, coisinhas que este casaco larga, de outras peças de roupa, que agarram essas coisinhas todas, isto basicamente, vocês se calhar conhecem estes aparelhotos, mas, este aqui é um bocadinho, que é para andar na mala, e o que isto é? É assim, um aparelho, tira-se esta película que está aqui, e tem uma fita cola, e depois passa-se assim, obviamente não neste casaco, porque senão ficava sem pelo, mas, por exemplo, em umas calças, ou neste casaco aqui, que eu já acabei de mostrar, para tirar o pelo dos cascóis, o pelo das malhas e tudo, e fica tudo coladinho aqui, e traz um rolo extra, e é pequeninho, dá para ir para a mala, como podem ver, é super pequeno, e custou 1€, portanto, muito ótimo. O grande, é 1,5€, mas eu decidi trazer este, porque achei que era bom para andar na mala, principalmente porque eu acho que este casaco, vai ficar com muitas coisas agarradas, então, para poder tirá-las enquanto estou na rua, achei que seria bom. Depois, tenho aqui uma coisa linda de morrer, que é este cascó, tipo manta, que tem dois padrões, é daqueles reversíveis, este cascó custou 7€, e é enorme, absurdamente enorme, eu vou vos mostrar, portanto, este, um dos lados é assim, este tartan com cores escuras, assim, bordos e azul petróleo e preto, super bonito, como podem ver, e é assim, enorme, super grande, e do outro lado, é este padrão, assim, dentes de, dentes de qualquer coisa, que eu não gosto tanto, mas que acho que, misturado assim, um com o outro, até não fica mal, e, e estou entusiasmada por utilizar, vou só colocar, para vocês verem, mais ou menos, como é que ele fica, super giro, adoro, adoro, adoro este cascó, e por 7€, tendo em conta, que muitos destes cascóis, estão à venda por 20, ou até mais, eu achei que era ótimo, e é super macio, é capaz de ganhar, verbotos rapidamente, mas, não precisa durar assim, tanto tempo, eu adoro, e acho que vou usar muito, este inverno, depois tenho aqui, uma camisola, é que simpáticos, deram uma cruzeta e tudo, e tenho aqui, uma camisola cinzenta, que não é novidade nenhuma, aqui no canal, cinzento, é a minha cor preferida, e, eu não tenho, vontade nenhuma, de me afastar, dessa cor, eu adoro cinzento, e, normalmente as pessoas dizem, ah, eu gosto tanto desta cor, eu tenho mil coisas nestas cores, então, tento comprar coisas que sejam noutra cor, para ter variedade, mas se eu gosto tanto de uma cor, porque é que eu vou deixar de comprar coisas nesta cor, não é? Eu adoro cinzento, e, comprei pelo menos duas blusas em cinzento, e, e vou continuar a comprar, porque eu adoro. Então, esta aqui, é super gira, é assim larguinha, e tem estes corações, que são desenhados, mesmo, pela malha, é como se a malha, tivesse sido alargada, puxada, e, assim, e é forma de corações, eu acho super gira, tem atrás também, nas mangas, está toda, toda repleta destes, destes corações, eu comprei no tamanho 12, eu não cheguei a experimentar, mas acho que me vai servir, e foi 15 euros, o que é um bocadinho caro, para, para a Primark, mas, nas outras lojas, as malhas eram, muito difíceis de encontrar, a menos de 30 euros, ou 29,99, portanto, esta é metade do preço, mesmo assim, portanto, eu decidi apostar nela, e estou muito contente. Mais da Primark, tenho aqui, este pacotinho, de meias fofas, elas são, as Cozy Socks, traz 3 meias, e, custa 3 euros, ou seja, 1 euro por meia, e estas são super fofas, têm um panda, depois, estas são lisas, acho eu, rosas lisas, e depois, umas rosas pretas e brancas, às riscas, e eu, adoro usar estas meias, quando estou em casa, e para dormir, porque eu sou super friorenta nos pés, e então, decidi apostar neste pacotinho, que acho que é giro, e por fim, da Primark, tenho uma prenda de Natal, mas eu vou-vos mostrar, porque é para a minha mãe, e ela comprou comigo, portanto, ela já viu, por isso, achei que era giro mostrar, porque assim, vocês podem ter uma noção, do que é que há, e é um pijama, que é super fofo, eu tenho muita inveja, porque eu adoraria este pijama, para mim, então, vou-vos mostrar a parte de cima, primeiro, é esta camisola, rosa clarinho, com este mocho, muito fofinho, e macio, aqui à frente, mesmo super gira, com detalhes em cinzento, por isso, obviamente, adoro, ela é fininha, mas a minha mãe, é muito encalorada, portanto, está cheia de pelo, portanto, é ótimo para ela, porque, não vai aquecê-la demais, e custou, é o M, mas é enorme, e custou, 7 euros, assim, depois, para fazer conjunto, com esta camisola, escolhemos, vou tirar aqui, ups, vou tirar a cruzeta, que é mais fácil, escolhemos, essas calças, assim, as risquinhas cinzentas e brancas, de perna comprida, com um lançarote, que dá para apertar a cintura, estas também são o M, se não me engano, mas são super grandes, portanto, vão-lhes servir lindamente, e foram 7 euros também, portanto, um pijaminha super fofo, por 14 euros. Ok, então, depois da Primark, fomos à Stradivarius, e eu comprei uma pecinha lá, e estou completamente apaixonada, por esta blusa, acho que é super, super gira, e fiquei mesmo admirada, de encontrar isto na Primark, porque é, na Primark não, na Stradivarius, porque é mesmo, linda, 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 e é cinzenta, mais uma vez, e é aos quadrados, brancos, com um fundo cinzento, tem assim, esta gola, super gira, assim, não é, não é gola alta, mas também não é uma gola normal, eu acho que isto dá, assim, uma vibe, anos 80, não sei, assim, algo vintage, digamos, e depois é de manga comprida, tem um tecido bastante grossinho, muito macia, e não é muito comprida, ela não é crop top, mas não dá para ver aqui na máquina, mas ela não é muito comprida, o que eu até gosto, porque eu tenho muitas, 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 muitas blusas super compridas, e eu acho que, em certas situações, até não são muito favoráveis, para o meu género de corpo, porque, não sei porquê, mas, às vezes, sinto que, acentuam partes do meu corpo, que eu não quero acentuar, o que é estranho, porque tapam-no, mas nem sempre tapar é bom, e eu acho que esta fica mesmo gira, porque assenta mesmo bem, e, não me evidencia as jancas, embora não as tape, e, para além disso, é, um padrão super giro, mesmo, muito macia, e adorei, e esta camisola foi 19,99€, se não me engano, exatamente, portanto, nada mal, tendo em conta, que as outras malhas todas, estavam por volta de 29,99€, mesmo muito gira, adorei, da Stradivarius, foi tudo, depois, onde é que eu fui mais, fui a Tiger, e tenho aqui, algumas coisas de Natal, este, a Hall vai ser assim, um bocado Michelang, porque eu estou a fazer, por ordem cronológica, embora eu tenha esquecido, aqui de uma coisa, mas pronto, faço no final, porque tem a ver com as coisas do final, então, na Tiger, eu fui comprar coisas de Natal, para decorar, o meu quarto, e os meus vídeos, e, que é um bocadinho, desildida, porque não havia assim muita coisa, o meu quarto está decorado, em tons de, lilás, branco, dourado, cinzento, e, eu queria que as minhas decorações de Natal, fossem nesses tons, não queria coisas vermelhas, verdes, queria assim, uma coisa menos tradicional, dos dourados, os prateados, os roxos, os lilás, e não encontrei muita coisa, mas vou-vos mostrar o que trouxe, então, primeiro, vou tirar daqui, estas luzinhas LED, e, eu já tenho estas que estão atrás de mim, como vocês podem ver, mas, decidi trazer mais umas, estas daqui, são, 20 luzes LED, tem 2 metros e 20 metros, e são a pilhas, portanto, não precisam de ter algo, um sítio, onde ligar as luzes, a jeito, e, por vezes, é bom, porque é difícil de colocá-las no sítio, onde depois tenham onde ligar, estas aqui, não vieram com pilhas, mas depois, eu comprei umas pilhas, e, deixa eu ver se eu consigo, acho que foram 3 euros, se não me engano, depois, comprei, estes flocos de neve, super fofos, assim, são 6 flocos de neve, se não me engano, exatamente, 6 flocos de neve, com uns penduricados, cá atrás, e, achei que eram muito gires, muito brilhantes, e discretos, mas natalícios, ao mesmo tempo, depois, comprei, duas renas, uma prateada, e uma dourada, estas, acho que foram 2 euros, cada uma, e, aqui, os flocos de neve, foram 1 euro, estas renas, foram 2 euros, cada uma, e são douradas, e prateadas, brilhantes, e achei super fofas, acho que vão ficar muito bem, a decorar os vídeos, depois, comprei, este, bulezinho, é um bule, não sei, um frasco, não é um frasco, também, um recipiente, que, pode ser considerado natalício, quando é natal, mas, que eu acho, também pode ser, usado, o ano inteiro, portanto, por isso é que eu decidi apostar nele, é assim, um recipiente, dourado, e tem aqui, este brilhantezinho, por cima, eu acho que, se for coordenado, com coisas de natal, tem um ar natalício, e, se for, simplesmente, posto num quarto, em que os tons da decoração, são dourados, e prateados, simplesmente, fica bem, com a decoração, e não parece natalício, portanto, eu decidi apostar, este aqui, já foi 4 euros, mas, eu acho que, mesmo assim, tendo em conta, o que é, não foi muito caro, e, por fim, eu acho que, só tenho aqui pilhas, eles ofereceram-me umas pilhas, ainda ofereceram-me não, perguntaram se eu queria, e eu disse que sim, por 1 euro, sim, tenho, então, as pilhas, para ir aqui, nas luzes, e custaram 1 euro, então, de natal, por agora, é tudo, então, para continuar, assim, na onda do natal, eu vou-vos mostrar, uma compra que fiz no continente hoje, e, estou muito satisfeita, com esta compra, porque, eu, a sério, nunca pensei, que conseguisse arranjar, uma coisa dessas, tão barata, e, é uma arvozinha, de natal, super bovinha, que é, assim, tem, assim, esta parte aqui, ráfia, acho que é assim que se chama, e, depois, tem, a árvore, assim, que dá para moldar, mais ou menos, como queremos, as hastes, ou as perninhas da árvore, e, custou, 3 euros, no continente, é da marca de casa, e, tem 40 centímetros, aparentemente, e, é super fofo, ups, e, todos andam a decorar, então, no continente, comprei também, uma coisa, que eu acho que é essencial, no natal, e, que é um calendário de advento, acho que é assim que se chamam, em português, não sei, é um daqueles calendários, que têm, do dia 1 ao dia 24, e, vocês vão abrindo uma portinha, e tem um chocolate lá dentro, e, é ótimo para, festejar a antecipação, até ao natal, eu escolhi este, da Smarties, porque, achei que, já tenho idade, para escolher uma coisa destas, decente, embora, continue a ser um bocado infantil, porque, não é, normalmente, estas coisas, são para as crianças, mas, pronto, eu achei que merecia, e, então, escolhi este, que acho super fofo, e, estou dizendo de começar a comer amanhã, porque amanhã já é dia 1 de Dezembro, provavelmente, já vai ser, tipo, dia 4 ou 5, quando vocês verem este vídeo, mas, para mim, amanhã é dia 1 de Dezembro. Ah, este aqui foi 2,99, portanto, foi um bocadinho caro, era o mais caro que lá estava, mas, os outros eram tão infantis, e, provavelmente, o chocolate ia ser horroroso, e, já que ia gastar dinheiro, numa coisa destas, decidi gastar, pelo menos, num suporte bom. Mas, no continente, comprei também, uma máscara de pestanas, que estava com promoção, acho que ela era 11,19€, e eu comprei por 7,50€, e qualquer coisa, algo assim do género, não foi uma promoção, muito, muito, muito boa, mas, eu, por acaso, nunca ouvi falar desta máscara, e, nem nunca experimentei uma máscara da Rimmel London, penso eu, mas, gostei do aspecto desta, e era a que tinha a melhor promoção, em termos de percentagem, portanto, eu decidi ir por esta, e ela é a máscara Wonderful com óleo de argão, máscara de definição, desculpem, máscara de definição que não deixa grumos, é assim, tem este aspecto, e eu achei que era interessante, por causa do óleo de argão e tal, ela não diz muito o que faz, diz que faz definição, portanto, não sei se vai dar zoom, se não, por acaso, não é muito específico, bem o que ela faz, e como eu não, não sei nada sobre ela, não sei bem quais são as especificidades dela, mas, se vocês conhecem, esta máscara é a Wonderful, da Rimmel London, deixem os vossos comentários por baixo, porque eu estou curiosa por saber, depois, vou também mostrar outra coisa, que por acaso não foi no continente, mas que tem sim a ver com o que eu estou a falar, e que é esta água micelar da Garnier, esta água micelar da Garnier, eu comprei esta no Jumbo, e custou 5 euros hoje em 99, se não me engano, e estou a gostar imenso, já comecei a utilizar, porque eu comprei há uns dias, eu tenho o formato XX gel, 400 mililitros, e para quem não sabe, toda a gente já ouviu falar das trutas, mas para quem não sabe, ela é para todos os tipos de pele, e tem 3 passos, ou faz 3 passos, num passo, digamos, primeiro desmaquilha, dois limpa, e três tunifica, e dá para o rosto, lábios e olhos, eu ainda não utilizei para retirar a minha maquilhagem desde o início, eu retiro só para limpar o rosto, depois de tirar a maquilhagem, porque sim, eu tiro a maquilhagem com toalhitas, e não tenho problema nenhum com isso, e depois uso isto para retirar o excesso, e para limpar ainda melhor a pele, e pelos vistos para tunificar também, porque ela também tunifica, gosto imenso, não tem o cheiro nada, 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 incomodativo, eu acho que não é totalmente sem cheiro, mas, cheiro a água, digamos, por fim, já só tenho uma última coisa, que comprei na Modalpha, que foi hoje no continente, por isso é que eu vos estou a mostrar agora, e é mais, uma prenda para a minha mãe, ah mentira, tenho aqui outra coisa, mas esta eu não posso mostrar, porque esta é uma prenda de anos, de anos não, de Natal, e não sei se a pessoa em que estão a ver os meus vídeos, já não vou mostrar, tenho aqui uma última coisa, então, da Modalpha, e que é, mais uma prenda para a minha mãe, e mais uma vez ela viu, porque ela comprou comigo, então vou mostrar, e é exatamente o mesmo tema, mas desta vez é uma camisa dormir, e esta é super gira, eu não gosto de camisas dormir pessoalmente, mas esta é muito, muito gira, e é assim, ao xadrez, muito gira, olha, vai bem com a minha camisa, e tem assim, é parece uma camisa comprida, basicamente, tem os botões aqui à frente, onde é que estão os botões? Aqui, botõezinhos aqui à frente, é bastante comprida, embora não chegue até aos pés, e foi 14,99€, comprámos no XL, para estar super confortável, e eu acho que é mesmo, mesmo muito gira, e foram essas as minhas compras, espero que tenham gostado muito deste vídeo, e que não tenha sido muito longo e maçudo, eu adorei fazê-lo, porque ajudou-me a reviver as compras que fiz, e parece que fui às compras outra vez, e sou super animada, a seguir vou decorar o meu quarto, portanto, ainda estou mais contente com isso, porque eu adoro decorar, e decorar para o Natal, ainda é mais divertido, portanto, vamos já embora, para ter tempo para fazer tudo, antes do dia acabar, porque já é tarde, e amanhã é dia de trabalho, então, hoje vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado muito deste vídeo, já sabem, se gostarem, se me querem ver mais vezes, não se esqueçam de subscrever, não custa nada, é só carregar no botãozinho algures, e deixem comentários, gostem do vídeo, partilhem, façam o que quiserem, e já sabem, vemos-nos num próximo vídeo, tchau! Tchau! E aí